Fala rapaziada da Gasolina, você também amigo aí, torcedor de outros clubes, né, o Enacisa aqui com vocês. Bom pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco da preparação do clube do Remo, né, começou a preparação aí pra equipe que vai estrear na quinta-feira contra o Amazon Independente, também começou a venda de ingressos, né, a gente vai falar um pouco também sobre o time sub-20 do Remo, também vamos falar um pouquinho do G2, né, a gente já falou lá no Eliasportes, aqui a gente só vai fechar um pouco esse assunto também. Mas antes eu peço pra você, amigo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, quando chegarmos aí a 25 mil inscritos, 3 camisas pra vocês, tá, deixa aquele seu like, fortalece demais o nosso trabalho, compartilhe nossos vídeos também, tá, você que já é inscrito aqui, deixa seu like aí, você já tá ajudando a gente, tá. Lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, você pode acompanhar a Bundesliga lá, em tempo real, é só você clicar aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo, pra você acompanhar a Bundesliga, Bundesliga tá acontecendo lá em tempo real, Lewandowski, Haaland, os craques aí do futebol alemão, você vai poder acompanhar tudo na palma da sua mão em tempo real. No primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo, o link aí da OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, baixa lá, você também acompanha as notícias do futebol nacional e também internacional, tudo na OneFootball. Primeiro comentário fixado, clica lá, baixa aí e ajude aí os parceiros aqui da mídia alternativa do Clube do Remo, tá bom? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos começar falando aí sobre a venda de ingressos, né, hoje iniciou aí a venda de ingressos do Clube do Remo pro jogo contra o Amazônia Independente, os ingressos aí a 30 e 40 reais, você pode comprar os ingressos nas lojas do Clube do Remo e também na sede social do clube, é só você ir lá, tá? 30 e 40 reais os ingressos pro jogo das 9 e meia da noite que vai acontecer na quinta-feira. Infelizmente, eu não vou poder ir, né, é um jogo muito tarde pra mim que mora aqui em Castanhal. Quem mora em Castanhal sabe da dificuldade que é vir de lá pra cá, eu, o carro do meu pai também tá no concerto também, então, é, a gasolina tá cara também, tá um absurdo de caro, né, então fica difícil aí também da gente ir, mas terão outras oportunidades, não se preocupe de eu ir lá no Bainão e poder assistir o meu Clube do Coração, matar essa saudade, né, faz um tempo que eu não vou no estádio assistir o Clube do Remo jogar, que é aquele amor que une todos nós, né, o Clube do Remo é o clube responsável por a gente tá aqui, por a gente gravar vídeos todos os dias, por a gente vir aqui trazer as informações do clube mais querido da Amazônia e mais querido do mundo aí, né, bom, vamos falar aqui, né, um pouco sobre o G2, né, eu já falei lá no Elias Porto, mas eu quero deixar aqui um pouco o meu comentário a respeito, porque foi flagrado aí, né, o G2 foi flagrado em baladas aí, eu vi alguns comentários também falando, ah, mas ele resolveu em campo, ele pode ir pra balada, é, o problema é ele resolver em campo, né, irmão, o problema é nem ele ir pra balada, ele ir lá, beber as cachaça dele, né, pegar o Covid, o problema não é esse, o problema é jogar bola, né, que é coisa que não acontece há muito tempo, a minha ponte aí, eu quero que o torcedor me aponte, uma sequência boa do G2 no Remo, não teve, ele jogou uma, duas partidas, três partidas boas no máximo, depois daquela queda de rendimento, as cobranças de faltas dele são ridículas, maioria na barreira, ele não treina, a verdade é essa, ele não treina, comprometimento é zero, a verdade é essa, não tem comprometimento, e não tem cobrança, como eu falei lá no G2 Sport, não tem cobrança, acompanha lá o vídeo, a gente vai lançar também lá, tá, mas é isso, assim como o Mister Balada que foi embora, de tanto, né, bater ali e pegar porrada, ele foi embora, foi pra Mocura, tomara que ele, né, dê muitos problemas lá como ele deu no Remo, né, porque é isso, né, vou desejar coisa boa pra Mocura, jamais, né, Mister Balada foi pra lá, que o Marcão entregue muitos gols, né, aqui o Thiago tomou muito frango, é isso, mas falando aqui sobre o G2, né, agora ele tem uma sombra, que é o Eric Flores, eu acho que G2 e Eric Flores não vão jogar juntos, pessoal, não vão jogar juntos, não tem como, não tem como, o Remo vai ficar dominado no meio campo, com a bola, vai ser um time maravilhoso, sem a bola, né, vai ter aquele buracão no meio campo, que vai deixar só o Shoa marcar, e nós sabemos que o Shoa não é também esse grande marcador também, eu já falei aqui, já dei minha opinião sobre o Shoa, eu prefiro o Shoa mais à frente, tá, ali como o segundo volante, ele rende mais nessa posição, mas fica aí a critério do Bonamigo, sobre o G2, só espero que ele treine, principalmente cobranças de faltas e bola parada, que é algo que ele não vem treinando, né, bem, é, eu quero falar um pouco aí agora sobre o time sub-20 do Remo, né, o time sub-20 do Remo aí, tá jogando a semifinal do Paraense contra o Castanhal, e hoje foi derrotado no Seju por 2x0, o Remo vai com uma desvantagem enorme para o segundo jogo que acontece na sexta-feira, lá em Castanhal, aqui em Castanhal no caso, lá em Castanhal, aqui em Castanhal contra o Castanhal, né, na sexta-feira. O Remo vai ter que reverter o placar, né, foi 2x0 o primeiro jogo, o Castanhal com uma ótima vantagem para chegar à final aí, e Castanhal que, como eu disse para vocês, tinha um time muito forte, não só no sub-17, mas também no sub-20. O time do Castanhal é muito forte, pessoal, não é, o Remo não perdeu para um time qualquer, o time do Castanhal é um time muito forte, a gente viu agora recentemente na Copinha, aí os caras também fazendo bonito lá, né, então, isso é um investimento também, isso são questões de investimento também do Elinho e da equipe toda lá que trabalha no Castanhal. Então, a gente espera muito também que a base do Remo evolua cada dia mais, e que a gente consiga revelar mais bons jogadores, também pela questão financeira, esses garotos também dão um retorno financeiro muito grande aí para o Remo. Antes de a gente falar da equipe do Remo que vai jogar, eu quero dar aquele recadinho aqui da Bet Nacional, primeiro comentário fixado, clica lá também, tá, Bet Nacional aí, está acontecendo as partidas de tênis que você pode apostar, né, tem também jogos aí da NBA, você pode ganhar uma grana boa também na NBA, e principalmente o futebol, começou aí os campeonatos estaduais, destaque aí para o Campeonato Cearense, né, então você pode fazer seus aportes, sua fézinha lá, apostas duplas, você pode apostar em gols também, escanteios, tudo isso na Bet Nacional, as melhores odds do Brasil você encontra na Bet Nacional. Saque, depósito, tudo via Pix, primeiro comentário fixado, clica aí, tá, Bet Nacional, Bet Nacional aí, nossa parceira aqui no canal, clica lá, se cadastra e comece aí a fazer suas apostas. O Remo hoje treinou, né, pessoal, se preparou aí para o confronto contra o Amazônia e parece que o Bonamigo vai ter algumas mudanças, né, pelo menos daquele time, né, do Remo que estava, que jogou aí os dois amistosos. Parece que o Marlon pode aparecer na esquerda, algo que, pelo menos para mim, agrada um pouco. Se o Marlon não tiver condições, o Marlon é titular. Essa que é a verdade. Se o Marlon não tiver condições, o Marlon é titular. Só que a comissão técnica do Remo e quem trabalha lá também junto com o Bonamigo, prefere o Marlon na zaga. Só que hoje nós temos Daniel Felipe e nós temos o Kevin. Os dois zagueiros, na minha opinião, são titulares e estão à frente do Marlon. O Marlon, agora, como lateral esquerdo, no Campeonato Paraense, que não vai ser exigido tanto, assim, a questão, né, de velocidade, até porque o jogo vai ser um jogo mais, nas bolas aéreas, mais parado, né, em virtude da chuva, o Marlon pode se sobressair, pelo menos na minha opinião. Até o Remo conseguir encontrar um, contratar um lateral esquerdo, vai ter que contratar, cara. Vai ter que contratar. Não dá para aguentar o Laílson na esquerda, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né, não tem nem caqueado para jogar na esquerda. E o Paulo Henrique lá, não te espera muito, que surpreenda todos nós positivamente, né. Porque se o Paulo Henrique não render, pessoal, pelo menos para mim, não vai ser nenhuma surpresa. Pelo menos para mim, tá. Eu sei que muita gente aí, os esperamos para acontecer, vão dizer, né, que surpreendeu. Pelo menos para mim, se ele não render, era algo que eu já esperava. Não estou secando o Paulo Henrique, tá, já estou dizendo aqui para vocês, mas pelo que eu vi, né. Estou falando pelo que eu vi, pelo que eu vejo. E pela carreira do jogador, foi titular uma vez na carreira. Então, também tem isso, também, isso pesa muito, né. Mas boa sorte também, Paulo Henrique, que ele possa mostrar um bom futebol para a gente aí, né. Sobre também o meu campo, né, pode acontecer mudanças também no meu campo do Remo. O Bonamigos tudo aí, ainda, ele tenta encontrar uma maneira de jogar G2 e Eric Flores. É algo que agrada o Bonamigos, esses dois jogadores. O Eric Flores pode ser um jogador polivalente, deixando o G2 mais livre para construir as jogadas. Mas tem a questão muito da marcação, que a gente falou aí, né. Tem a marcação desses jogadores que é meia falha. Você sabe que são dois jogadores que não são marcadores, são construtores de jogadas. Então, o Bonamigo busca também um volante ali, um volante para ficar no meio campo. Muitos falam que o Curuá pode aparecer na unzinha na titular. Eu ainda não acredito. Só acredito se chegar mesmo. No ataque, né. Bruno Alves e Brenner devem ser a dupla que devem iniciar ali, né, o jogo contra o Amazon. Brenner vem se saindo muito bem nos treinos. Muitos se falam aí que ele pode começar o jogo jogando. E eu vou dar a minha opinião aqui. Duvido muito que ele comece jogando. Acredito que ele chegue no segundo tempo. Jogue ali no segundo tempo. E o Elton comece jogando. Apesar de que me agradaria bastante ver o Brenner já começando. Mas pela questão do Brenner não estar adaptado ainda com a língua. Não ter participado da pré-temporada, né. O Brenner deve entrar ali no decorrido do jogo ali. Mas se jogar o que demonstrou no Internacional e também no Botafogo, né. Com certeza vai ser titular fácil nesse ataque do Remo aí. Mas e você? Quero saber a sua opinião. Qual mudança você faria no time do Remo hoje? Do time que você apresentou nos dois últimos almistosos aí. Quero saber a sua opinião. Deixa aqui seu comentário aqui. Quero muito saber a sua opinião a respeito disso, né. A respeito também do G2. O que você acha do G2. A gente fez um vídeo lá no LA Sports lá também. Sobre isso, né. Um vídeo exclusivo sobre isso. Então, dá uma conferida lá também. Deixe seu comentário também lá. É muito importante pra gente. Então é isso, tá, pessoal. Até sexta-feira vamos lançar o site com os produtos do Legado. Então fica ligado aí. Pra quem é membro aqui no canal, vai ter 15% de desconto. Então, também torne-se membro aqui se você quiser. Apenas R$15,00 por mês. E você tem desconto nos produtos exclusivos do Legado Azulino. Se você não gostar da plataforma, a gente tá lançando o site aí. Até sexta-feira a gente vai lançar o site oficial aí dos produtos do Legado Azulino. Então, primeiro comentário fixado aí. Clica aí, né. Bete Nacional e também a nossa parceira aí, a OneFootball. Clica lá e faça as apostas. E também acompanha os campeonatos internacionais no melhor aplicativo de futebol do mundo. Então é isso. Até a próxima, meus amigos. Tchau.